Você vai trabalhar muito, 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 muito. Muito. Igual o jornalismo na vida real, cursado de jornalismo não tem hora pra começar, nem hora pra acabar. Eu pegava o último metrô quando acabava as atividades aqui no CAGE e de manhãzinho já tava aqui de novo trabalhando mais. Parece cansativo e é, mas é um cansaço muito bom. Você conhece o pessoal do Brasil inteiro. Você briga, você ri, você chora, você conta suas coisas. Você tá numa cidade nova, com gente nova, que também tá numa cidade nova, com gente nova. A melhor lição do CAGE é a experiência. É poder estar interagindo com um monte de gente, de vários cursos, de várias cidades. Você vai encontrar muitas pessoas muito boas, gente de todos os lugares do Brasil. Pensamentos muito diferentes dos seus, mas que vão te complementar de alguma forma. São os meus melhores amigos em São Paulo. Você vai entrar em contato com os melhores profissionais do mercado. Aqui você consegue transitar, vai pegar muito elevador com gente que você admira. Aquele cara grandão, que você vê o nome dele na revista, que você acompanha no Twitter, porque o trabalho dele é muito legal. Ele é gente também que nem a gente. E de repente a gente tá na mesma redação que eles. Até no bar eles vão com a gente. Você vai beber muito. Aprendi que um texto nunca fica bom de primeira. É sempre bom ouvir o que o editor tem pra dizer. Eu entrei como fotógrafo, mas aprendi texto, aprendi vídeo e aprendi até design. Essa questão de ser um jornalista que pensa também no lado de negócios. Sua vida provavelmente vai mudar muito. Eu comecei a fazer seis meses atrás. Metade das pessoas que eu converso hoje eu não conhecia. E o projeto que a gente começou a fazer lá virou meu emprego. É, o que foi super legal também foi a chance de criar um projeto nosso, com a nossa cara. Mostrando pra abrir o que que nós jovens queremos. E eles ouviram a gente. Foi mais do que eu esperava. Existem lugares onde você pode ter liberdade criativa, você pode produzir basicamente o que você gostaria de ler. E hoje é real, é um sonho realizado. A gente tá trabalhando na elástica.